E foi assim que a aventura de nosso amigo chamado Tio Nishi foi criada. Olá senhor, tudo bem? Primeiramente, sim, outro ferreiro no mapa, é isso mesmo, é por causa da CID que eu peguei, eu vou colocar aí nos comentários. É hora de um dos nossos quadros, tentativas erradas de acender um portal. Agora vamos para o quadro de tentativas de abrir o portal que deram certo, no caso Tivar. Outra música, porque a última acabou, que incrível. Uhul, deu certo! Dois minutos de vídeo e já fizemos o portal. Que incrível a vida, não é mesmo? No caso, o primeiro episódio acabou, mas vai ter outro. O outro episódio já está gravado e ele tem 16 minutos, ao contrário desse que teve 8. Ou seja, eu vou conseguir resumir uns 4, 5 minutos, no mínimo. Não esperem de mim que eu faça esse vídeo, edit no caso, ou poste ele, porque é claro que eu não vou fazer isso, obviamente. Mas é só isso. Peraí! 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 Se liga no meu machínima que eu criei, tá ligado? Muito bom! Lá, 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 que dia incrível! Pera! Que fucking fungueira é essa aqui? Mano! É os corpos do cara lá que é meu maior inimigo! Putz, velho! Eles estão sofrendo! Meu maior inimigo! O tal... Zé Mortim! Só uma vez, se tu quiser lutar, tu é burro, moleque! Agora sim pode acabar o vídeo! Pode acabar já! Pera! 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 Nada! Otário!